Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui o César Augusto, não é primo do Flávio Augusto, já perguntei, já pedi uma força aí, mas não é, é só o César Augusto, mas ele é guitarrista solo específico, guitarrista solo da Child of Flames, eu falei que eu não ia conseguir falar em inglês, eu vou falar em português mesmo, em inglês a brasileirado, Shield of Flames. Criança de Fogo. Criança de Fogo. Child of Flames, é. Agora, burrão, o O faz parte do Child? Child of Flames. Tá, a tradução literal, qual que você é? Criança das Chamas, né, Criança do Fogo. O O seria o off, só que ele é um apóstrofo, né, que ele é uma bibliotecação. Ah, tá, tá, tô aprendendo inglês aqui, aqui também é cultura. Cara, que específico isso, se é guitarrista solo só? Não, na verdade, porque assim, as bandas geralmente tem dois guitarristas, bandas de metal, né, então geralmente tem um guitar que faz mais base e outro que faz mais solo, mas ultimamente como eu tenho feito mais solos, né, a gente acabou deixando assim, mas eu também faço as bases, com certeza. Ah, tá, entendi. Não é solo. Qual é a formação da banda? Hoje somos cinco, né, dois guitarristas, um batera, um baixo e um vocalista. Vocalista é só vocalista? Só vocalista, é. Tá, não toca. Não toca. Então, quanto tempo tem a banda? A banda, oficialmente, ela é desde, foi iniciada em 2005, né, com outra formação, formação original, né. A gente tinha já, 15 anos, 17 anos. Isso, exato. Mais uma cara. 16, é. Só que não tem mais nenhum integrante original da banda, né, eu acabei levando adiante, assim, o nome com os integrantes que acabaram entrando depois, né. Então, você é o líder, vamos dizer assim. Vamos dizer, eu sou sócio-administrador, tá. Agora mudou, né, porque o Pedro falou a mesma coisa aqui, né, eu sou o empresário, eu sou o cara que administra. O sócio-administrador. Mas você tava na primeira formação. Não, não, eu entrei logo, eu tinha a primeira formação e eu já entrei, assim, né, ajudando nas composições e tal, né, então a banda existe já faz bastante tempo. E logo na minha entrada, a gente trocou o baterista, né, que é o atual também, inclusive. E a gente teve algumas, alguns, vamos lá, uns highlights, assim, importantes, né, nessa época, né, que a gente tocou com o Sepul Fest, né, que é um festival que o Sepultura organiza e traz, né, Sepul Fest, em 2006. Eu vou falar, eu vi o clipe de vocês, eu me lembrei muito de Sepultura. Ah, é? É. Mas eu não sou um cara muito especializado, eu posso estar falando uma puta besteira e tá te ofendendo. Não, 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 de forma alguma. É, Sepultura, pô, né, Brasil, cara, com certeza tá... É, escutava, o moleque eu escutava muito. Tá no DNA aí nosso, da banda, do Batera também, principalmente, que ele faz uns batuque nervoso. É, foi a referência de uma música, na verdade. É, então, é, o Sepul Fest, a gente tocou no Maquinária Rockfest, foi em 2008, foi em São Paulo, foi um festival de dois dias, cara, tinha muita banda gringa, assim, Biohazard, Misfits, Tristânia, é, cara, entre outros. Era muita banda, muita banda grande, assim, a gente ficou, abriu, né, a gente foi uma banda que iniciou os shows, assim, foi uma honra bem grande, assim, pra nós, foi um grande alcance, assim, na época, né, e a gente não tinha um CD, né, a gente não tinha um álbum, a gente tinha um EP, algumas demos, né, lançadas, é, a banda, antes de eu entrar, eles tinham uma demo, né, e com essa demo eles conseguiram algumas, é, uma, vamos dizer assim, uma visibilidade muito boa, né, aqui em São Paulo, né. Então, nisso foi, né, a banda foi, a gente foi tocando e tal, até 2010, 2008, a gente decidiu, daí, gravar um disco, né, entramos, de fato, no estúdio, só que, cara, era uma época, assim, que tava todo mundo, vamos dizer assim, em pontos de divergência, assim, pessoal, profissional, né, cada um tava tomando o seu rumo, né, então a banda acabou meio que... Porque ainda não era lucrativa disso. Exato, né, ainda não é, né, mas vamos lá, a gente acabou debandando, assim, né, cada um foi pra um lado, né, um dos integrantes foi morar em outro estado, no Nordeste, inclusive, outra região, né, então isso meio que acabou a banda, vamos dizer assim, né, a gente entrou num hiato, né, que a gente, como se costuma dizer, no meio da música, então esse disco ficou gravado todos esses anos guardado, né, finalizado, inclusive, né, e aí em 2020, né, durante a pandemia, logo no início da pandemia, em maio, né, eu mexendo nos meus arquivos lá, meus HDs, encontrei a master do disco, né, isso aqui tá parado aqui, nossa, nem lembrava mais... Plena pandemia, assim. Cara, daí foi um negócio, assim, de... Putz, reacendeu a chama, assim, cara. Aí eu liguei pro vocalista, liguei pro guitarrista, a galera que gravou o disco na época, né, mesma formação. Cara, vamos lançar, o que vocês acham? Ah, vamos, topo, 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 topo. Daí, por último, eu entrei em contato com o Batera, né, que é o Felipe Rafael. E ele não tava muito afim, porque ele tinha a carreira, ele fez uma carreira de... no jiu-jitsu, né, como esporte. Ah, tá. Então, faixa preta no jiu-jitsu, dava aula, tinha academia e tudo mais. Só que na pandemia também, né, não tinha, então ele ficou ali sem muita atividade, né? Sim. Então eu conversei com ele e tal, que que, porra, cara, se você não voltar, bicho, não vai ser a mesma coisa. Cara, daí a galera topou e começou a crescer, crescer, tomou corpo. Daí, o pessoal original, que era o William, um outro guitarrista e o Douglas, eles viram que o negócio tava ficando muito sério, né? Então a gente teve uma conversa super, super aberta, assim, super tranquila, né? Quer dizer, tranquila agora, porque na época foi meio, né, nervos à flor da pele e tudo mais, né? Tanto de ambos os lados, né, claro. Porque, assim, porra, é banda que os caras tão desde moleque, né, meu? Então foi meio tenso, assim, mas a gente acabou decidindo por bem, assim, que era a hora de pessoas, assim, que tivessem disponibilidade, né, e tempo pra... De abraçar o projeto. Exato, exato. E eis que é o que a gente tem hoje, né? A formação que a gente tem hoje. Então entrou o Tiago e o Luiz, que é o guitarrista, né, o Tiago, o vocalista, e o Luiz é outro guitarrista. Eu vi lá aquele clipe, como é que é o... Raise the Flames. Raise the Flames. É uma produção muito top, cara. Ficou bem legal. Eu achei que é produtor, eu sei que aquela produção é uma produção que é... É, a gente fez aqui, produtor aqui de Curitiba mesmo, né? Cara, sensacional. Era um produtor ou uma produtora aqui? É um produtor. Ele tem uma produtora, mas é ele mesmo. É ele, ele toca... Ah, é muito... Black Flame. Nossa, top demais. Então a gente fez... Muitos dos conceitos ali são nossos, né? Da banda, roteiro, original, né? Letra. A letra ali, meio que a história, né? Tem a ver com a letra, né? Então vamos dizer assim... A letra da música fala de você tá contando os passos sem saber onde chegar e tal, né? E pra você conseguir alcançar o que você almeja, né? Você tem que erguer as chamas, né? Que é o Raise the Flames, né? Então, de uma forma lúdica, né? A gente... A história da atriz lá, da menina, ela perdida e tal. Ela acorda e ela tem aquela força dentro dela, aquele poder que é o fogo. Então ela vira num capetóide lá no final do clipe, né? Então é mais ou menos essa ideia que a gente queria passar com esse símbolo, né? Sim. E quanto tempo foi feito esse clipe? Cara, foi feito em seis horas. Não, não, não. Quanto tempo ele lançou? Ah! Seis horas também é incrível. Sim. A gente lançou ele em outubro. O finalzinho de outubro. Agora é novinho? Agora é, sim, sim. Tá com um monte de view já. Tá, bateu 13 mil, né? Eu vi ontem 17. Tô louco. É? Tô louco. Não, não. Não pode? Tô louco. Não pode? Ah, agora eu não tô ficando louco. Eu vi 17. Eu não posso estar confundindo. Agora fiquei curioso. Dá uma olhada aí, vamos lá. Vamos ver se vai ser uma boa surpresa pra você. Tô tiratei, mano. Ou eu vou falar, esse cara é louco. Peraí que o senhor vai dar uma travada. Abri 5 a pegar de uma vez aqui. E você, em específico, assim, enquanto eu vou procurando aqui. E você, em específico, como é que entrou no mundo do rock? Do rock, cara. Do rock, do metal, né? É, sim. Porque eu perguntei isso pro Pedro, ele falou, ah, eu fui chamado, né? Você viu essa parte? Eu vi, mas eu não vou falar igual, né? Não vou usar as mesmas palavras. Mas foi parecido? É, mas, cara, eu posso dizer que eu fui muito privilegiado, né? Primeiro por nascer na família que eu nasci, né? Com o meu pai, né? Ele é um cara também dali que cresceu nos anos 50, 60. Então, tá, 13 mil, 13 mil. Então, tá, 13 mil. Mas, mas chega. Mas já é bom, né, cara? Tem dois meses de vídeo. Cara, veio a produção e depois é animal. Não sei se eles chegaram a ver quando eu mandei o link. Tá, o próximo, meu, próximo. Tá, já no papel, já. Tá, pré-produção. A gente tá trabalhando pré-produção. Mas voltando a história lá. Eu quero saber de você, como é que foi? Então, meu pai, né? Um cara que cresceu ali nos anos 50, 60. Então, imagina a carga que o cara tem de influência ali, de música e tal, né? Sim. Então, quando eu... Eu sou de 82, né? Então, também nasci nos anos 80. Criar ali, foi uma época que... Quem é dos anos 80? Sei, eu nasci em 81. Então. Tenho 40. Então, fechou. Você já sabe do que eu tô falando. Sim. Cara, é... Então, puta, a gente ia viajar, meu pai, né? Com a minha família. Nós somos quatro irmãos, né? Duas irmãs e dois irmãos. E a mãe e meu pai, a gente ia num carro. Meu irmão no pé da minha mãe e tal. Tipo, aquele negócio. No colo, sem cinto. Ia no porta-mala da Belina. Puta, era um... Tinha um corcel, cara. Porcelzão. Nossa, vai ter um corcel também. Então, a gente ia lá... Sei lá, pra praia. Cara, só as fitinhas do pai lá pra... Puta, era Creedence, Beatles, Stones. É, já curtia. Não, é... Já fui... Você teve a referência do próprio pai. Exato, exato, exato. E só coisa, assim, de... Tá, mas aí... Aí, nos anos 80, ali, tinha... Pô, Tears for Fears. Nossa, adoro. Toto. Cara... Tudo, velho. Tudo, velho. Só gosto disso aí. Tudo que você... Ali, o post-punk ali, né? New Order, enfim. Tinha um que eu gostava, é... The Smiths. Que era até punk, que era... Tinha um que eu gostava. Como era o nome? Cara, durou cinco minutos a banda. Eles tinham uma música chamada Time Bomb. Cara, o Rancid? É. Porra, o Rancid é do caralho, velho. Gosto bastante. Durou cinco minutos, mas era boa. Porra, tesão. Mas eles estão tão nativos ainda, né? Estão. E tem, pô, eles têm vários discos, né? Porque eu tinha visto na MTV, porque a gente assistia MTV. Aham. Essa molecada não sabe o que é MTV de verdade. Porra, não. Então, é... A Time Bomb passava muito na MTV, né? MTV, mas eu lembro de ver, então eu tô ficando louco. Acho que aquela coisa, o Efeito Mandela. Eu vi... Eu tinha essa... Que o vocalista ia morrer de overdose. Cara, não tô por dentro. Mas, enfim, é uma puta banda boa, né, cara? Ah, sério. Então, depois dessa... Vamos lá, essa... Essa... Essa influência. Catequização, né? Catequização. Que o meu pai fez. Então, eu já era um... Vamos lá, criança que ouvia, assim, de tudo, né? Era eclético. Era eclético. Isso. Aí, o... Cara, meu primeiro contato com metal mesmo foi o... Foi um disco do Maiden. Sim, acho que nessa época era o... Cara, foi bem assim. Eu lembro até a data, a época, quando que foi. Foi no dia de Tiradentes. Porque eu lembro que tava passando um lance lá na Globo, lá. Sei lá o que que era. Acho que era... Aquele que passa na... Passava na sexta-feira, lá. Globo Repórter, acho que era. Ah, Globo Repórter. Sexta-feira é Globo Repórter. Sim, daí tinha lá o lance da Inconfidência e tal, lá e eu assistindo lá, né? Nove anos de idade. E chegou o namorado da minha irmã, né? Hoje ele é casado com ela, muitos anos já casado. Ele, ah, trouxe um disco aqui e tal, que eu gostava de desenhar, né? Eu sempre gostei de desenhar e tal, e montar com o Elego. Puta, eu viciado nessas paradas aí. Nerdão, né, cara? Nerdola, né? Aí, assim, ó. Ele trouxe o disco, assim, pra mim. Pô, você vai gostar dessa capa. Pum. Summer in Time. Tá ligado? Aquele que é o Edge do futuro. Puta, que pariu. Aí fudeu a minha vida, cara. Aí estragou a piada. É a capa, né? É a capa. É julgar o livro pela capa mesmo. Porque o Pedro é a mesma coisa. Como a capa, como se eles foram assertivos. Influencia demais, né, cara? Então, mas foi assim, foi o meu cunhado que comprou, né? Ele, ah, eu comprei, não gostei tanto, mas veja a capa aí, o desenho, você gosta e tal. E tinha o nome do desenho. É, daí ele deixou o disco lá pra eu olhar o desenho, copiar, porque eu gostava de desenhar umas paradas assim, né, cara? Cara, eu botei aquele bagulho lá no toca-disco, assim. Eu nem sabia o que era aquilo, mas... Deu aquela magiazinha, assim, né? Me pegou, assim, cara. Aí daí foi a ladeira abaixo, velho. Aí meu pai sempre comprava uns LPs, né, cara? Aí tinha uns lançamentos. Mas teu pai curtiu o lance de você curtir o metal, ou ele ficava mais na coisa... Não, meu pai sempre, ele relevou, assim, ele não deu muita bola, assim. Ele mesmo não curtia? Não, ele não era um grande apreciador do metal, né? Metal mais pesado, Iron Man, assim, tipo até Iron Man, porque em 85 teve a Rock in Rio, né? Então ele assistiu, né? Pô, curtiu pra caramba e tal. Mas ele não tinha discos do Mayden nem nada. Ele tinha mais a velha guarda, assim. Ele era mais a velha guarda, né? Gênesis, Pink Floyd, essa galera aí. Que também são minhas influências hoje, né? Musicalmente também falando. Sim, foi toda a tua base. Exato, exato. Então toda a base foi essa daí. Rolling Stones também, eu lembro que nos anos 80, talvez você lembre, tinha um seriado que se chamava Combate no Vietnã. Já passava no SBT, se não me engano. Nossa, isso eu não lembro, não. Cara, então, a abertura do seriado era a Penny Black do Rolling Stones, né? Então, quando a gente escutava aquilo, eu e meu irmão, ah, Vietnã, Vietnã, a gente ia lá, pegava as arminhas de madeira, né? Os pedaços de pau, assim, e já pirava naquilo lá. Então, a música... É, então, porra, Rush, né? Tadam, tadam, Tom Sawyer, né? Do Rush. Então, cara, a música sempre teve presente ali na... Até então você não tocava nada, você só curtia. Só curtia, mas daí, 12 anos eu ganhei a guitarra. Teu pai te deu direto uma guitarra. Eu enchi o saco, quero uma guitarra, quero uma guitarra, quero uma guitarra, quero uma... Daí eu ganhei uma guitarrinha. Meu filho fez a mesma coisa. 12 anos, enchi o saco, quero uma guitarra, quero uma guitarra, quero uma guitarra. Eu falei pra mãe dele, não dá, eu não vou dar, eu não vou dar. Ela deu, a guitarra, moleque. Ficou dois anos lá encostado, ó. Nunca tocou. Aí eu levei, olha que legal, eu levei ali na... Puta, qual que é o nome? É famosão, ali na... Tinha que lembrar lá nesse lugar. É um lugar onde, meu, vem uns caras de moto. É um lugar grande. Mas lá perto do boqueirão. É... Tem umas caras de moto, vai... Tem palco, tem instituto teatório. Ah, eu não lembro o nome, mas eu tô ligado. Tá ligado o que eu tô falando, né? Tem vários restaurantes, é gigantão, tem um palco. E aí eu fui lá, meu filho, e tava rolando um show lá. Meu filho ficou louco. Daí... Aí ele, meu, no dia seguinte ele aprendeu. No dia seguinte ele começou a aprender, hoje ele toca legal, bem legal, cara. Não é um mosco, nem vai viver isso, mas ele... Cara, eu acho assim... Falei que deu a estralina. Exato, a hora que dá o... Vamos lá, aquela faísca, vai embora, né? E pra mim foi assim, né? Então, nove anos escutando isso daí. Daí eu fiz um... Fiz aniversário, a gente foi no... No Carrefour Pinhais, lembra assim? Então, cara, meu pai falou, escolhe um CD também de aniversário. Acho que o Pedro contou uma história parecida também. Puta, Iron Maiden, né, cara? Cara, daí foi... Aí já era. Eu virei o... Fanzão. Metaleiro, metaleirinha. E daí... Cara, ouvindo, daí eu fui pra... Começava... Galera na escola, daí já trocava ideia. Pô, tem essa banda, essa banda. Daí essa parada mais pesada. Pantera, Slayer, não sei o que e tal. Só que eu sempre fui mais puxado pro melódico mesmo, né? Não, não... Gosto, né? Pra caralho, mas... Pessoalmente, meu gosto é um pouco mais voltado, assim, pro melódico. Tanto que a banda, né? Se você... Não sei se você percebeu, ele tem umas melodias de guitarra e tal. É mais essa tendência, né? De ter um pouco mais trabalhado, assim, as guitarras. E, de fato, eu acredito que seja mais fácil comercialmente. Sim, sim, sim. Quando é mais melódico. Não entendo de música, é o que eu percebo. É, é mais vendável, né? Eu não sei se o Fadal, por exemplo... Sim, sim. Comercializou bem, porque ele tem o pau... Porrada, né? Mas ele vem pro melódico, ele volta pra porrada, te mantendo um ritmo legal. Eu gosto, por exemplo. É, esses caras aí também... Compartiu o teu gosto também. Sim. Esses caras aí dessa época, de um metal aí, o Cicel Fadal, o Limbisc, Slipknot, Ling Park. Cara, foi também uma revigorada ali do metal, né, cara? Que foi, acho que, vital aí pra muitas bandas também, hoje em dia, né? E, bom, você pegou com 12 anos a guitarra, aprendeu a tocar, óbvio, não sei o tempo. Cara, levei anos também. É a vida, né? Na verdade, você tá sempre... Sim, sim, sim. O pai deles é músico também, né? Tá sempre se aperfeiçoando, estudando, nunca para, né? E aí, quando ele falou assim, bom, vou montar uma banda, você decidiu fazer isso da sua vida. Hoje, por exemplo, hoje você tem alguma outra... Tenho, tenho, tenho um... Você tem uma atividade principal. Tem uma atividade principal, exatamente. Música é a minha atividade secundária, no caso. Tá, tá. E agora que meio que retomou, mas pelo que eu tô entendendo, vai pegar um... Vai pegar um... Um ritmo bom agora, né? Esperamos que sim, né? Essa é a promessa aí pra 2022, né? Aí, você teve essa coisinha chaminha de falar, eu quero ter uma banda ou, meu, o que aconteceu? Cara, é... Então, 96, né? Aquela MTV rolando na cabeça ali, um monte de banda e... Metal, Fúria lá, Fúria MTV, né? Com o Gastão Moreira, rolava. Sim. Domingo, cara. E daí eu assistia e era só banda fudida, né? Cara, uns bandos que eu não tinha ouvido. Carcas, os Antigona do Metallica. Porque na época que eu comecei a ouvir o Metallica, era o Black Album, né? Então, aquela parada mais trash, assim. Eu falei, porra... Você já foi no MTV? Chegou a E.T. se a oportunidade de ter em MTV? Não, não. Eu fui algumas vezes. É. Cara, ali era a prova de que a genialidade supera qualquer coisa, velho. Eu acho que ali é os primórdios do YouTube nacional. Mano, era muito... Era um predinho. Cada estúdio, aqueles putas que a gente vê na TV, aqueles putas cenários que você imaginava na vizinha do casé, você acha que era um puto estúdio Globo. Cara, juro por Deus, era menor do que aqui o meu estúdio. E aí, dividia a câmera no meio, cara, muito precário. Os caras eram bons ali. Era uma galera que tinha... Era uma galera que forjada a fogo, né? Forjada a fogo. Eu acho que, assim, o brasileiro em si, né, tem essa... Vamos lá, esse negócio de se desdobrar com pouco recurso pra fazer um negócio de alta qualidade, né? Eu vejo isso muito no trabalho de amigos e tal, da galera, tipo, do audiovisual também, né? Que dá os pulos pra fazer um negócio... Negócio da hora, porque, cara, ali... Eu lembro que eu cheguei aí, eu fui diretor de TV depois, né? Eu fui moleque. Aliás, eu participei dos terceiros piores clipes do mundo. Você acredita? Caralho. Você lembra? Não sei se você vai lembrar. Teve... Puta, interrompi tua história pra eu falar. Não, não, não. De boa. Eu... Terceiro episódio do piores clipes do mundo, não tinha... Eles no começo tinham um negócio que chamava Três Porquinhos. Acho que você não vai lembrar. Puta, não... Tá. É que durou assim, acho que foi... Começou com o programa, era... E foi, acho que uns quatro episódios, só depois eles tiraram, num placor. Eu fui num dos testes lá, que era o momento que o Marcos Mignon chamava Três Porquinhos pra falar mal da emitível da programação de apresentador. Aham. E eu achava o João Gordo o máximo, inclusive eu morava no meu bairro, assim, eu achava o João Gordo iradão. Só que eu não tinha que falar mal, então eu fiquei esmoando o João Gordo. Ficou, puta, assim. Falei mal pra caralho, mas eu acho ele foda. E aí eu caloprando ele, aí que ele tinha na época o programa de entrevista lá, o Gorda Gogô. Aham. Falei, uma parra de merda dele. Ficou, puta, assim. Depois me falaram o que eu fui chamar, o que é uma... Ele mandou a minha memória diretora lá, na casa. Aí convidou a gente pra testar isso aí. Mas é isso. Massa. Voltando, aí você, 16 anos, querendo fazer, empolgar o Prêmio que vinha pra fazer uma banda. Conheci um cara na escola, conheci a outra, aquele negócio, e juntava a galera lá num muquifo, lá num quarto, e fazia um barulho horrível lá. É, baterista, entendeu? Nossa, mãe, cara. Você não suportava. Deus nos acuda, né? Cada um tocando numa afinação. Só que assim, eu sempre fui muito chato, né? Nessa questão, assim, de música. De falar, puta, não tá legal, né, Piazão? Não, tá massa, tá massa, tá massa. Mas tudo coverzão, né? Só, só, só cover, né? Raimundos. Nossa, Raimundos. De tudo. Ramones, Iron Man, tudo misturado. Cara, mas já vi hoje no tempo conversando com você. Então. Lembrando de tudo. Cara, uma mistureira, assim, no salada mesmo, cara, o negócio. Daí, puta, rolou de tocar num festivalzinho lá no Opete, né? Daí a gente foi lá, era tipo um concurso de banda, batalha de banda, sei lá, um lance assim, né? E daí eu tava nessa daí... Não, não tinha nem esse nome ainda, nada disso. Não, não, não. Nada a ver. Era outra galera. Isso era bem antes, né? Bem antes da banda. E daí tocou uma banda lá que era um Halloween cover. Halloween é uma banda de metal alemã, né? Metal melódico, assim. Não, conheço, conheço. Puta, cara. Os caras arrepiaram, assim. Falei, nossa, destruíram, né? Já pode dar o prêmio pros caras. E eles tocaram, assim, tipo, foi uma das primeiras bandas, né? Daí a gente tocou lá, a gente tocou Born To Be Wild, Ramones, sei lá, um monte de música nada a ver. E daí eu fiquei com aquilo lá, falei, porra, tipo, que eu vou ter que, né, tocar melhor, né? Tem que estudar guitarra, meu amigo. Comecei atrás e tal. Tinha um cara na rua de trás que ele também tocava guitarra. E daí ele tinha... Ele apareceu com umas tablaturas lá. Falei, cara, que porra é essa? Ele falou, ah, onde você toca? Aprende a tocar aqui, ó. Né? Cada linha dessa daqui é a corda e cada número desse aqui é a casa. Ah, que legal. Puta, a gente tem que comer aquelas tablaturas lá, cara. Porque a gente... Eu estudava de manhã, ele também. A gente chegava à tarde, cara. A gente ficava à tarde inteira desmoendo aquelas... Tinha aquelas revistinhas, né? Tinha as revistinhas de cifra também, né? Mas as revistinhas de cifra eram meio bosta, assim, né? Tipo, no Legião Urbana, umas coisas assim. É, era muito ruim, né? Capital. Bom, né? Não desmerecendo, mas... Eu não gosto. Desculpa. Eu sei que vai ter... Agora vai ter hate. Eu não suporto Legião Urbana. Cara, não, beleza. Eu também não. Tem uma música que eu gosto, cara. Cara, eu nem... Uma música, uma música eu gosto. Eu tenho... E tem um motivo que você vai compartilhar comigo. Você não deve gostar pelo meu motivo. Vamos lá. Que era um saco. Não tenho nada contra o Legião Urbana, mas era um saco. Primeiro desgraçado. 15 anos de ano que aprendia a tocar violão. Caia nas rodinhas. Tocando esta porra sem parar. Sim. Aí ele tocava a música fora. Eu acho que a boca inteira. Daqui a pouco vinha... Apareceu outra menininha. Ele tocava tudo de novo. Ai, toca agora, eu acho que a boca... Mano do céu. Eu peguei raiva. Que nem raiva. Outro que eu também não suporto ouvir. Por causa da mesma mulher. Raul Seixas. Puta, não dá, cara. Não suporto. Tenho nada contra. É boas músicas, mas eu não consigo. Peguei antes. É, Raul, sim. Tipo, teve uma época que eu vi, assim, bastante, mas também nunca... É muita viagem, assim, pra mim. É muita viagem, cara. Pro meu gosto, né? Lógico. Pro meu gosto. Não, e repetir... Aí começa a ser pegar bode. Aí eu pego bode. Não pode ser tanto. Mas voltando, eu fico te interrompendo, vai. É... O que eu já estava falando mesmo? Eu estava falando da tua história. Você foi estudar, viu que eu... Ah, tá. Pois é, então. Aí, cara... Daí estava dando resultado, né? Falei, cara... Pô, a gente está tocando bem, né? E tal. Vamos achar alguém pra tocar e tal. Não tinha bateria, você... Cara, eis que... Nunca achava alguém, assim... Decente pra tocar, né? Então, eu meio que... Larguei mão disso, continuei minhas coisas, né? Você chegou a fazer uma formação? Cara, a gente fez uma... Desculpa, não entendi. Não, uma formação acadêmica. Tipo, ah, não vai rolar ser músico. Porque na tua idade eu também tinha... Ah, sim, sim. Não, claro. Eu queria também ter banda, mas só tinha um detalhe. Eu não tocava nada. Sim, sim. Cada um continuou estudando, né? Conseguiu a vida e deu uma desencanada. Exato, exato. Aí... Comencei a trabalhar e tal. E... Logo depois que comecei a trabalhar, 2003, 2004... Um conhecido meu... Encontrei o cara na rua, né? Ah, tipo, tal. Como é que você tá? Tá com banda? Eu falei, não tô, cara. Não, tem uma banda que tá procurando guitarrista, assim. Não quer falar com os caras? Ah, vamos lá. Então... Então aí troquei a ideia que o cara era a banda do baterista atual, né? E ele tinha uma banda de metal melódico. Angra, Halloween... Né? Tudo essas coisas aí. E como eu gostava bastante, eu falei, porra, vou tentar, né? Vou conversar com os caras. E... Deu match, né? Deu match, ok? Tem que ver que eu vou mostrar essa caixinha muito boa. Aí deu match, né? Vai fazer um fogo ali. Com a galera aí. Esse é o fogo diferenciado, né, cara? Com cada fogo desse aí, você invoca um... Um satanás. Um capetoide lá, igual do clipe. Ah! Nossa! Então, fui lá, tocamos com os caras. E a gente, pô, montou a banda lá. Beleza, entrei na banda dos caras. Pô, tem show já, dia tal, né? O nome da banda era Aizod. Aizod? É, era uma sigla lá. Não lembro, acho que... Ah, legal o nome. Os caras... In Service of Darkness, uma coisa assim. Uma gura bem virgem, assim. Então, daí, puta, era só esses metal melódicos, assim, tal. Gamma Ray, enfim. E daí, puta, a gente começou a tocar nos festivais, assim, legais, né? Over Metal, que rolava no Opera 1, lá no Largo, né? Aham. E, cara, aí começamos a conhecer outras bandas. Daí tinha o... Toddy Child of Lames foi tocar lá, no festival, né? Só que daí eu acabei não vendo a banda dos caras. Beleza, fui embora, né? E tal, não acabei não vendo os caras, né? E daí, uma outra oportunidade... Rolou o aniversário de uma amiga. Mas você ouviu, é porque você falou... Ah, se chegou até você, você foi tocar o Child of Lames, você... Então, é, porque tinha o flyerzinho do show, né? Ah, de banda não sei o quê, não sei o quê, banda não sei o quê. Banda de Child of Lames. Eu li os nomes. Ele falou, ah, nome é legal, né? E daí, nesse aniversário lá, ia tocar uma banda do moleque meu, uma banda de Thresh, o Jailor. Aham. A banda do Emer. Ia tocar o Child of Lames também, né? E eu tava vendo os caras lá, começou a tocar... Eu não sabia que eles iam tocar, na verdade. Mas eu vi eles tocando. E eu falei, achei massa pra caralho a presença dos caras e tal. E era só umas músicas esquisitas. E eu falei, cara, que banda é essa aí? Ah, a banda é autoral. Oh, legal, cara. Porque a maioria das bandas tocava cover, né? E misturava, né? Então, é... Uma, duas autoral, o resto é cover. Então, o lance do Child of Lames sempre foi fazer música autoral, né? A banda nunca tocou música. E não é porque eles não queriam, é porque eles não sabiam. Então, é verdade essa história. Tipo, até os caras falavam assim, não, mas não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe. Mas, assim, o que que isso fez deles? Eles usaram a criatividade pra fazer as músicas próprias, gravaram a demo, né? Porra, pra época, um baita feito, assim. É, sim. Os piados tinham coragem, assim. Eles tinham muita gana, assim, de fazer, né? E esse legado deles, a gente segue até hoje, cara. A gente tá com sangue no olho pra fazer, né? Aí você entrou depois na banda. Isso, eu entrei depois na banda, a gente se continuou. Aí ficou o baterista, baixista, ficou o vocalista e o guitarra. É, então, você meio que retomou a banda em 2020. Isso. Plena pandemia. Exato. Que o pulo tá difícil pra caralho, pra você falar, tá, vou fazer show aonde? Total. Nem poder, você não tá pra fazer o ensaio, muito menos fazer show. Exatamente, exatamente. O que que a gente vai fazer com isso aqui? Ah, lançamos. Beleza, e agora? Né? Aí, vai por aqui, vai por ali, fala com o contato, fala com outro. A gente chegou em umas pessoas mais importantes aí do cenário. Blood? Tocaram o Blood? A gente já tocou no Blood, mas faz muito, muito tempo, né? Agora a gente não retomamos ainda os shows, né? Tá. Vai rolar a partir de março, provavelmente. A partir de março. Mas a gente tava tentando acertar o que fazer, né? A partir de agora, a partir desse lançamento, né? E a gente recebeu um feedback de uma pessoa muito importante, não vou falar o nome da pessoa, mas uma pessoa... Flávio Augusto, desculpa. E, cara, esse feedback da pessoa, cara, transformou a banda. Transformou a banda no que é hoje, na qualidade, na que a gente escolheu as camisetas pra fazer, né? Infelizmente, não tinha uma camiseta pra trazer, mas a gente primou por uma alta qualidade em todos os aspectos, né? Até o adesivo, a caixinha de fósforo aqui. Deixa eu mostrar. A gente consegue pegar aqui, Fê, ó? Ó, Shial Flames. Agora eu consigo falar. Viu? Eu sou muito um papagaio de pirata, bicho. Eu tenho dificuldade, mas depois que eu escuto algumas vezes, eu pego. Tá vendo aqui, ó? Shial Flames. E aqui, It's a Match, igual no Tinder. De onde surgiu esse It's a Match? Cara, foi o baixista, o gringo, Felipe Gringo. Ele é o baixista e ele também trabalha com... Ele fez rádio e TV, né? Ele trabalha na Universal. Ele faz vídeo, né? Ah, entendi. Mas ele trabalha com... Ele faz umas artes, assim, pra gente, né? E tal. Alguns cortes de vídeo. Tem um clipe nosso que foi ele que editou. Dois, não, na verdade. Foi ele que editou, né? Aham. Isso aqui eu vou deixar um aqui pra sempre. Fez toda a edição? Deixei. E aí ele veio com essa piada. Eu falei, cara... Se o Monarca vinha aqui um dia, já tem como acender o baseado dele. Daí eu falei pra ele, puta, que piada de tiozão, né, meu? Puta, dead joke isso aí dele. Cara, porra. Daí... Daí que eu pensei... Ah, não, verdade. Tá massa, tá massa pra caralho. It's a Match. E daí pegou, cara. Daí uma galera falou, porra, puta ideia, massa pra caralho. É, que nem do Pedro, né? A camiseta rosa com arco-íris, cara. Cara, aqui, mano, levantou palma. Eu preciso de uma dessa aí, cara. Eu também quero uma dessa. Ele falou, vem me arrumar, sem que você ia tirar. Ele tá devendo essa camisa pra meio mundo. Vixi. Vai ter que fazer o dobro agora. Vai ter que fazer o dobro. Então... Então a história da banda é essa, Daniel. Agora a gente tem mais uma música gravada, né? O próximo clipe tá em pré-produção. A gente já tá começando a trabalhar no roteiro e tal. Pra rodar isso aí em fevereiro, março, talvez, já lançar. Tá, então agora vai que vai, pelo que eu te perguntei. Vai que vai. Vai que vai. E essa pessoa que você não quis falar o nome, Flávio Augusto, ele é tipo um empresário, ele é um conselheiro... Produtora. 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 Musical. Sim. Ah, legal. Então você tá achando segredinhos que vão ser bons, né? É com o seu risinho, tipo, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso. Eu vou ganhar bilhões. E barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Dez barras de ouro vale mais do que uma casa. Cara, e a banda toca 100% inglês? 100% inglesa. Que lá fora que pega o metal, né, cara? Como na Europa, pessoalmente. É, porque assim, tipo, banda de metal que... Em inglês que é o mais bonito. Não tem jeito. Não, não é nem isso, cara. Tem várias bandas de metal que cantam em português. Project 46, você conhece? Não, não. Cara, vá atrás. Banda boa pra caralho. Banda em São Paulo. E consegue fazer metal em português? Puta que pariu. Com sonoridade? Fudido, velho. É? Fudido. Fudido. Vou dar um problema. É, som nervoso mesmo, cara. Então tem a impressão que não combina. Cara, combina demais, velho. Se você escutar aí, os caras são fodos. Inclusive, o produtor que fez a nossa Mix Master é o mesmo dessa banda aí, Project 46, né? Ah, legal. É, essa banda aí tem bastante... Tem três discos já, né? Nossa, que... É uma banda bem estabelecida no... Qual que é o sonho? Onde que é chegar? Nossa, que perguntinha de Marília Gabriela que eu fiz agora. Com sonho. Com sonho. Com sonho. Cara, é... Ah, bicho, é viver de música, né? Com certeza. Tá, mas... Isso aí é... Quer fazer show? Ah, eu queria até fazer um show na Europa. Show, festival. O circuito ali, Europa ali, de festivais, né? Cara, isso aí. Eu, eu, eu mesmo... Agora você tá se dedicando 100% pra banda? Oi? Tá 100% pra banda. Não tô, porque, né? Eu tô fazendo o meu trabalho normal também, né? Mas o tempo que eu tenho, eu trabalho na banda, né? Ah, legal. Na banda. E aí... E eu gosto também de, 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 de mexer com produção musical. Tenho um home studiozinho, né? Tô começando o home studio, né? E tal. Então eu tô fazendo isso aí também, né? Fazendo minhas próprias demos, né? E tal, as demos da banda, né? Qual que é o real circuito hoje do metal, assim? Em termos de crescimento? Agora eu fiquei curiosão. Quando você pode chegar? Cara... Dá pra chegar onde o Sepultura tá? Tá, dá, dá, dá. Difícil, mas dá, né? Porque o Sepultura... Fala, bicho, os caras fazem show pra caralho. Mas assim, tem... O brasileiro não percebe, porque ele tá mais na gringa. É, outras bandas, assim, que são, porra, gigantes hoje aí, né? Metallica, né? Nem se fala, mas uma banda de black metal que é gigantesca. O Behemoth. Conhece? Behemoth. É uma banda polonesa de black metal. Só que os caras... O cara, o líder da banda, o Nergal, o cara tem uma visão muito empresária, assim, cara. Então, é... O cara conseguiu fazer o que muita gente não faz. Por causa dessa visão, sabe? Eu acho que é essa visão que é o diferencial das bandas, né? Tipo, o que eu tô aplicando na banda é o conhecimento de carreira, de trabalho que eu tenho, né? Sim. Pra direcionar a banda, né? Tendo em finanças, como administração e tal, tudo mais. Entendi. Esse é o teu trabalho principal hoje, tem a ver com isso? Isso, é. Eu sou gerente de serviços de uma empresa de instrumentos de topografia, né? Nossa senhora! Tudo a ver. Tudo a ver, né? É. Mas assim, na banda cada um agrega com a sua habilidade especial, né? Tipo, Capitão Planeta lá, lembra? Sim, sim. Todos que juntam. Então, assim, tipo, o baixista, o gringo, né? Ele faz edição de vídeo. O Balde, que é o guitarro Luiz, né? Luiz Balde. Ele mixa, masteriza, né? Ele faz o tratamento da nossa própria música, das nossas demos, né? O Thiago fez a parte visual, gráfica da banda. Ele, essa marca aqui, Vert, é dele? É do vocalista? Ah, que do cara. Ele é o designer, né? Ele faz o desenho. O cara é foda, hein? A ilustra é dele, a expressão é dele. Que irado, cara. Então, ele trouxe isso pra banda, né? Então, todo mundo tem o seu... Vocês têm um mascotinho na banda? É esse aqui, não? Cara, não tem, mas a gente tá chamando ela de Raíssa. Raíssa? Essa aqui é a Raíssa? É, porque parece que alguém recebeu lá e não sabia ler o Raise the Flames e falou Raíssa, The Flames. Daí ficou Raíssa. Aí sim, é, cara. A Raíssa ficou... Surge assim, né? Uma história louca. É. É, mas não tem o mascote, não, cara. Mas a gente tem essa... Vamos dizer assim, o Raise the Flames, ele começou no ano passado como tipo uma hashtag nossa, né? Aham. Que a gente criou como o nome da banda é Child of Flames, né? Tinha tudo a ver com erguer as chamas. Vocês estão se erguendo, né? Exato. Então, até o gringo, o baixista, o grande criador, ele cria várias coisas, né? Ele criou essa Raise the Flames, né? E, cara, daí compondo lá, acabei usando isso daí na música, né? Ou as composições são sempre de alguém da banda ou é geral? Vocês compõem... É... Pra ficar harmônico. É mais, às vezes, parte de mim, né? Parte de guitarra e tal. Alguma coisa de letra, às vezes a gente junta e tal. Essas duas que a gente gravou agora, que é a Raise the Flames e a outra que eu não vou revelar o nome ainda. Cheio de seus feios, né? Vou retirar o lançamento. Só o Pablo Augusto que sabe. Foram músicas que eu fiz, né? Claro que com a ajuda do Luiz, né? Luiz é professor de inglês, então ele também tem esse skill aí, né? De revisão, né? Mas, obviamente, todos falam inglês. Sim, sim. O melhor possível, né? É, porque eu... Na medida do possível. Eu jamais conseguiria ser, porque eu sou um tranqueiro. Na medida do possível, todo mundo fala. Claro, alguns mais, outros menos. Mas, enfim, a gente tem essa equipe aí multidisciplinar, né? Na banda que... Cada um vai que nem aqui, cara. Cada um tem uma habilidade e se junta. E... Cara, isso é... Eu fico vendo que aqui em Curitiba e no Brasil... Mas aqui em Curitiba eu tô nessa briga aí, cara, muito. Porque aqui tem tanto talento, cara. Mas acaba que não tem espaço pra... Tem pouco espaço... Sim, sim, sim. Pra se mostrar esse valor e, infelizmente, tem que sair daqui... Exato. Pra mostrar pro Brasil... Exato. E tá... Tem espaço. Sim, sim. Sabe o que me entristece? É saber que vocês, na hora que agora decolarem... Provavelmente vocês vão ter que se mudar pra São Paulo... Ou ter uma rotina maior lá. Porque ela vai ter mais espaço, mais atenção. Aí vocês vão ficar, de certa forma, mais conhecidos lá. Aí vão te dar valor daqui. Isso é que eu fico chateado. E provavelmente nem aqui no Brasil você vai ser valorizado pelo formato. Por ser heavy metal. Por ser... Porque esse mercado é muito maior lá fora. Sim. E aí vocês vão acabar... Pode ser que não humorando, mas que vão... Mostrar o trabalho, o talento de vocês. Acabar trabalhando mais pra lá, né? É, mais pra Europa. Isso é natural. É isso que vai acontecendo. É bem isso, né? É mais ou menos essa linha. É, você vê... Vamos lá, dá um exemplo da banda do Sérgio, né? É. Quem mais consome ele é a Europa e os Estados Unidos, né? Ele, a banda, né? O Semblant, no caso. Não, sepultura, né, cara? Que tem toda essa história e mesmo, assim... Tá forte lá. Apesar que o Max e o Igor já não... É, o Max e o Igor, eles têm a... Cavaleira Conspiracy, né? Que é uma outra banda e tal. Eu não acompanho muito. Cara, eu fiquei... Primeiro, eles tretaram que eles eram os donos da banda, não é isso? Cara, não vou saber dizer qual foi a... Bom, o que eu sei é o seguinte. Eles eram... Os irmãos eram donos da... Eles eram os donos da... Do Sepultura. Aí teve a treta, o Igor... E o Max saiu. Fez o Soulfly, né? E aí, ele saiu, ficou o Igor com a banda. Eu não sei que merda que o Igor fez. Que perdeu também a banda. Agora, eles não podem nem falar a Sepultura. Ah, tem uma... Tem uma treta, assim, tipo... Aí, os dois caras amigos, eles brigaram. Caralho, anos sem se falar. É, isso eu vi lá no Danilo Gentili. E voltaram a se falar muito... Uns dois, três anos atrás. Depois de muitos anos. E os dois nem podem falar da marca Sepultura. Caralho. Podem falar Sepultura. Imagina, cara. Eles fizeram um documentário da vida deles. Não puderam botar nem as músicas do Sepultura, que era um deles. Puta que pariu. Eles perderam tudo, assim. Eu não sei qual foi a treta. É, porque eu vi o documentário do Sepultura, né? E daí, até no final, lá, ficou lá colocado, assim, que o Igor e o Max foram convidados a participar, mas se recusavam, né? Tipo, eles não quiseram participar. Deu um B.O., é. Deu treta ali. Tá, não sei como é que tá. Você bem que esse documentário, eu não sei também quanto tempo que ele... De quando que ele é, né? Mas já tem um tempinho, eu acho. Não pode dar uma olhada no... Eu acho que o Max e o Igor no... Vou dar uma pesquisada, né? No Danilo Gentili. Acho que tem dois anos, um ano, sei lá. Eles meio que falam isso aí. Puta, triste pra caralho, né, cara? Foda, foda, foda. Isso aí é um negocinho de bandas, assim. Pra gente que é fã, ver uma banda se desmanchar por causa de atrito, cara... Cara, você não consegue entender, mas é só estando na pele dos caras pra saber qual que é a treta por trás dos bastidores, né? Teve coisa como... Ah, mas eu não sei, né? Não vou explorar porque eu também não sei, né? Os caras até te achar comigo, vai que assiste. É, é, é. Cara, brigadão por ter vindo aí bater um papo com a gente. Valeu, obrigado. Contar a história da banda aí. Eu tive... Você sabe, aliás, as pessoas criticam um pouco isso, né? Ah, a gente não sabe tanto do convidado. Primeiro que aqui não é o CBT. Nem é a Globo, pra gente ter uma produção que faz pra entrevista. Eu não sou o Danilo Gentili. Então não tem como a gente aprofundar e a gente ficar sabendo dos... A gente convida, a gente vem pra uma semana pra outra, né? E tem os outros afazeres da produtora. Tem uma... Eu não sou rico famoso, que só vim aqui pra gravar e vou pra minha casa curtindo a piscina. Nem de longe. Então eu não... Eu dou uma pesquisa, eu fui lá, vi teus vídeos, eu fui no teu Instagram. A gente conhece, a gente pergunta quem conhece a banda. A gente faz uma... Isso aqui é breve. E aí, às vezes, eu não fiz a pergunta mais legal possível, entendeu? Então se eu não fiz a pergunta, desculpa se alguém ficou ofendido. Porque a gente tava fazendo ao vivo e a gente tinha esse respaldo. Sim, sim. Da galera que é fã perguntar as coisas que não me passa na minha cabeça, porque eu não tenho esse convívio. A galera que acompanha mais faria uma pergunta mais legal pra você. E aí a gente conseguiria adaptar. Então é mais ou menos isso aí. Se ficou faltando alguma coisa, eu peço desculpa. Não, imagina. Mas eu acho que a gente vai ter um papo super divertido aqui. Isso aí. Valeu, galera. Obrigadão.